60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Minha intenção é ruim, esvazia o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo O preto aqui não tem dó, é 100% veneno A primeira faz bu, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado e faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio com um anjo, um majo Com juiz ou réu, um bandido do céu Malandro ou otário, padre sanguinário Foi um patirador, se for necessário Revolucionário ou insano, ou marginal, antigo e moderno Imortal, fronteira do céu, ou inferno Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco Do verso violentamente pacífico, perídico Vim pra sabotar seu raciocínio Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco Número Umbia, terrorista da periferia Uniduritê, eu tenho pra você Um rap venenoso, uma rajada de PT E a profecia se fez como previsto Um nove nove sete Depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Tim, tim, dom Rap é o som, semana no Opala, marrom E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho E o D, Marquinho, chamo o Eder, vamo aí Se os outros mano vem pela ordem, tudo bem melhor Quem é quem no brilhado, tome nó Colou dois mano, um acendou pra mim De jaco, de setinho, de tênis, calçadinho Ei, brau, sai fora, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia desse tipo aí Hoje a noite eu vi, na beira do asfalto Tragando a morte, soprando a vida pro alto Ó os caras, só o pó, pé e osso No fundo do bolo, só faz fragante no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack, uísque e conhaque Os mano morrem rapidinho, sem lugar de destaque Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem, entope o nariz Bebe tudo o que vê, faça o diabo feliz Você vai terminar tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar, ninguém tava numa Mó estilo de calça calviclar e tendo espuma Um jeito humilde de ser, no trampo e no rolê O dia um funk jogava uma bola Buscava a preta dele no portão da escola Um exemplo pra nós, mó moral, mó ibope Mas come o chocolate com os branquinhos do shopping Aí já é Ih mano, outra vida, outro pique Só mina de elite, balada, vários drinks Puta tipo tique, toda aquela porra Sexo sem limite, Sodoma e Gomorra Faz os nove anos, tem uns quinze dias Atrás eu vi o mano, cê tem que ver Pedindo cigarro, custozinho no ponto Dente todo suado, bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, a cia sente medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio foge todo ao seu redor Pelo rádio, jornal, revista e altidote Oferece dinheiro, conversa com calma Contamina seu caráter, rouba sua alma Depois se joga na merda sozinho Eu somo um preto tipo A no neguinho E a palavra alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mano aqui desandar E nem senta o dedo em nenhum pilantra Mas que nenhum filha da puta Ignora a minha lei Racionais, capítulo 4, vestido no teu Racionais, loado, filha da puta 4 minutos se passaram e ninguém viu Um monstro que nasceu em algum lugar do Brasil Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos O mano que traga velal pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Ou alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela ou da família real E negro como eu sou Um príncipe guerreiro que defende o gol E eu não mudo, mas eu não me iludo Os mano que o de burro tem Eu sei de tudo E troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que rebola e usa até batom Vários patrícios falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola E fala sério ou explode sua cara Por um toca-fita velho Clique, plau, plau, plau e acabou Sem dó e sem dor Foda-se sua cor e pôr sangue com a camisa E manda se fuder e você sabe por que Pra onde vai, pra quem vai De bar em bar, de esquina, esquina Pegar 50 pontos, trocar por cocaína E fim, o filme acabou pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da bachada Fluminense a Ceilândia Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes, nós temos o de Santo Amaro Ser um preto tipo A custa caro É foda Foda é assistir a propaganda e ver Não dá pra ter aquilo pra você Playboy forgado de brinco Por trouxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Passa força aquele moleque de touca Que gatine fio cano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa Você e sua mina Um, dois, nem me viu Já sou mina, nebrina Mas não Remaneço vivo Não sigo a mística 27 anos Contra a reana estatística Seu comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Hoje eu sou ladrão Partido 5 e 7 As cachorras meando Os negócio derrete Hoje eu sou ladrão Partido 5 e 7 Onde está balancando Sou herói dos pivete Papá de bico Cássio Zói Quando eu chego Zé Povinho é foda Né não, nego Eu tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro Com os covardes Eu só confio em mim Mas ninguém Cê me entende Fala gíria bem Até papagaio aprende Vagabundo assalta banco Usando o Gucci Versace Civil da Obote Usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha É relíquia nem joia Nem pra aquela fita lá Ô, fala aí, jão O bico veio aí Mó cara de ladrão Como é que é, rapa? Calor do caralho Cê sai, deixa eu fumar Passa a bola, Romário Meio confiado, né? É, eu percebi Pensei, ó só Quero a truta seu, homem E diz que tinha um canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M pra vender? Quero um quilo Um quilo de queijo Cê conhece quem? Sei lá, sei não Ren, eu sou novo também Irmão Quando ele falou Um quilo É o deixe, é o milho A micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui ali Mó chavão Nesses trajes De óculos escuros Bermuda e chinelo Negão era polícia Irmão Mó castelo Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorra Biamos O negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia bala um plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorra Biamos O negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia bala um plano Sou herói dos pivete Negou São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma Ladrão Muita calma Eu vejo os ganso Descer e as cachorra Subir os dois peis Dá pra ver Quem guia o GTI Mas também Né, jão Sem fingir Sem dar pano É boca de favela Rô Vão me convenhamos Tiazinha Trabalho é 30 anos E anda a pé As vezes cagueta de revolta Né Que né Nada disso não Cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo As conversas Traidor Cobra cega Pensou Se a moda pega Negou Eles te entregam Pro debate Aí sujou De bolinho Comprou Pode até ser Que tem Sei lá Qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar Que aconteça Na hora do choque Que um de nós Troque uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser Oh meu No dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei Não vi Não sou Morro cadeado Firmão Deixa eu ir Quem não é visto Não é lembrado Hoje eu sou ladrão Artigo 5.7 As cachorras Me amos Pregói se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5.7 A polícia Abora o plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5.7 As cachorras Me amos Pregói se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5.7 A polícia Abora o plano Sou herói dos pivete Família em primeiro lugar É o que há Juro pra senhora Mãe que eu vou parar Meu amor É só ser o brilhante Num cofre Enquanto eu viver A senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito Se é É agora É calça de veludo Ou é bunda de fora Me perdoe Me perdoe Mãe Se eu não tenho mais Vou olhar Que um dia foi Te agradar Com cartaz Escrito assim 12 de mar e marrom Um coração azul e branco Em papel crepão Seu mundo era bom Pena que hoje em dia É só em conta No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar Que não foi em vão Mas com prioridade de bacana Não dá mais não Xiii Jão Falando sozinho Essa era da boa Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Cê quer ir a ponta É daqui a pouco Oito horas Oito e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns troco O time tava montado Mas tem um que não pode Os mano é do outro lado Mas é É pela odd Vamos dar mó mamão Só catar demorou Ó só que pus na fita Que essa é merecedor Não vou te pôr Em fita podre aliado A cena é essa Ó fica ligado Um mão branca Fica só de migué Num bar em frente O dia inteiro Tomando café É nosso O outro é japonês O Kazuki Fica ali vendendo um dog Talão zona azul Cê compra um dog Dele e fica ali no bolinho Ele tem só um canela Seca no carrinho Cê liga a loira né Então vai tá lá dentro De onda com os guardinha Pã Nessa aí que eu entro É dois Tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai tá De agar no banheiro Tem uma XT Na porta E uma Saara Pega a contramão Vira esquerda e não para A cara é direto e reto Na mesma até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passam Do outro lado tá a Rose De golfe na espera Das armas Os malote Pra ela já era Depois só Praia e maconha Comer todas as burgueses E Fernão de Noronha Nossa mano Vai colar aqueles gadinhos Lá que moram no condomínio Ixi E aquelas vinas lá Aquelas vinas Só no cara tá feliz Se elas até costas Doce não pode guiar Mas vou levar elas Todas pra lá O dia D chegou Se esse é o lugar Então acristou Quanto mais frio Mais em prol Um amante do dinheiro Pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente Ainda usando colete Já era Eu tô aqui E aonde cê tá Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui não O carrinho não tá E nem daqui Eu ganhei Outro mão Nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje Por que que mudaram É difícil É raro Os que deu a fita É raro Sei não Tá esquisito O jão Tá sinistro Não é melhor Nós se jogar Vê direito Em qualquer coisa A loira vai ligar Não tem pressa Se é que nem meu irmão Caralho Porra Não dá essa Só tem os é povinho E os motoboy Tá gelado Vamo entrar Vagabundo É nóis Nossa senhora Neguinho Passou a mil Eu falei Nem ouviu Nem olhou Nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o truta Vamo É agora Tudo errado Vambora Caiu a fita Sujou Cadê o neguinho Demorou Caralho Bem que eu falei Todos Fussa mudou Só tinha dois Mas tem três O neguinho Vinha vindo Do que Vinha rindo Pesadelo do sistema Não tem medo da morte Dobrou o joelho E caiu como um homem Na giratória Abraçada com uma loja Eu falei Pô Replante Eu te falei Me adaptar Pra mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável Vamo aí Vai chover de polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de quê? Eu vou me humilhar É tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá Por quê? Hoje eu sou ladrão Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 Põe o seu ladrão Eu sou 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 ladrão Ai louco Muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos E todos tem o mesmo valor Vem fácil Vai fácil Essa é a lei da natureza Não pode se desesperar E aí molecadinha Tô de olho em vocês, hein Não vai pra grupo não A cena é triste Vamo estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor Tchau Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Ah, jogar pra perder, parceiro Não é comigo, ó Esse cara é bandido Aham, objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grife Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio caro, é claro De marca quente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estressa No momento que interessa Ele já tem Uma cavazada E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta, doidão Conhece várias gatas Tipos diferentes As pretas As brancas As frias As quentes Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até flor oriental Tem boa fama No meio das vadia Daquelas modelo Que descansa durante o dia Tá ligado? Tem seus critérios Tem sua lei Montou naquela garupa Já foi que eu sei No hotel ou em casa Ah, vamos na sua De caranga No drive-in No HO Ou a luz da lua Segundo as intenções Elementar As camisinhas Tô no bolso E a maldade No olhar Sabe chegar Sim Sabe sair Sabe ser notado E cogitado Aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quer Utiliza a mesma arma Que você Mulher Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muitos mais você quer Mesmo que isso Um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Ser os dois Eu vou vir Mas falo os dois Você quer Mesmo que isso Um dia Traga problema Ir pra cama sozinho Não vira esquema Segunda A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raíssa Quinta A Daniela Sexta É Elisângela Sábado A Rosângela E domingo É matinê 16 O nome é Ângela Tem uma agenda Com dezenas de telefone Uma lista de características E os nomes Qual é a fonte Parceiro Ah Isso não é segredo Colo de moto Tá ligado Tenho dinheiro A cachorra Fica tudo Ouro Insada Quando eu chego Eu ponho pânico Peço champanhe no gelo Aquele pau de prateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando Sentado Filmando Só maldade Pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para Tacar na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumado E sorrindo Me pega um isqueiro E oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Violi Mas pra você só ouvir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer, meu nome é Paula E vulgo Iceboot De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conhece Maracá? Então, ali pra cima Isso até rima Coincidência Na pista vai montar Na minha garupa E a cela vista Mulher em mulher O dinheiro em mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher em mulher O dinheiro em mulher Seus dois Eu não vivo E qual dos dois você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Fale o que quiser O que é, é Inverme é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não me importa de onde vem Nem pra quê Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá, saiu Mais ou menos abriu Curtiu Quem viu, viu Em maio foi vista De RR a mil Na BR no frio Com o boyzão da civil Viu Uns e outros aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Convida a razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivão Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi da lila Bolso sangue Bom martinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha PMG Morango e baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha cara É um chocolate Hum é o que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Cê quase se mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda 10 graus 5 da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual como Big Bang Quatro anos assim Ney Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um vadio Sem vergonha Que aguenta até a manhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein? Hein? Nem nem de amor Eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro O que é e o que é Clara e salgada Cabe em um molho e pesa Uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calada ela vem Refém da vingança Irmã do desespero Rival da esperança Pode ser casada por Vermes imundanas E o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer E o que me julguei forte E o que me senti Sereinho fraco Quando outras delas vi Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar Contra o vento Que adianta o cedurão E o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave Mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste Do poeta Só Correu no rosto Pardo do profeta Vem me sai da reta A lágrima de um homem Vai cair Esse é o seu B.O. Pra eternidade Diz com mim Não chora Tá bom Falou Não vai pra culpa Irmão Aí Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Tenta mundo bom Com olheira Com olheira na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme hein doidão Mil fita acontecendo Esse aí Coração Meio de vinte ó A fita é o seguinte ó Na esquerona não vão Fita de milgão Onde eu tava ali De cb no pião Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tempo Cê reja Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Com os moleque lá Pá Tá ficando os prédios O que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo Um patrinho só Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Enxapou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois tru E uma mina Num tempo A prata show E o mato Vino guina O pipo Cê atacou Falou papá do cê Tipo o que? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Tuta arcada Onça ou corre Tudo pelas verdes Os mato Todos morrem Eu mesmo No seu catágua Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado depressa Vou Vou pra uma house de boy Depois alugo Vão me chamar de senhor Não por fogo Mas pra ele só A zona sul que é a pá Diz que ele tira nóis Nossa cara é cobrar O que ele quiser Nóis quer Vem o que tem O que? Eu não pago Pau pra ninguém Eu só registrei né Não era de lá Os mano tudo só viu Nenhum falou um A Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulher e outros homens Amo minha raça Tudo pela cor O que quer que eu faça é por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em tempo Oposição Puro 3 Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Com nem dúvida O meu amor pela senhora Já não cabe santoso Dinheiro é bom Quero sim Essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim um homem Não uma puta Rei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então sem terror Inimigo invisível Judas incolou Persebido Eu já nasci Demorou Apenas por 30 moedas O irmão gol Rompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Íntimo Lembranças mais Vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tupac Bob Marley E o evangélico Mate Luther King Lembrei de um truta Meu falar sim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar Pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um fraquejou Periferia Corpos vazios E sem ética Lotam os pagodes Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou enlouquecer E o pioio diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Bom Elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu truta Tem pra ninguém Zé Povinho é o cão Tem esses defeitos Quem cê tem nonão Cresce o Zó de qualquer jeito E cruzar cê rebenta De repente mente Vai de ponto quarenta Só querer tá no tente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 E aí Lágrimas Legenda por Sônia Ruberti Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe meio ofuscada, sente o drama, o preço a cobrança, no amor, no ódio a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas, passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias, periferias, vielas, curtiços, você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal, me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que, preto não tem vez então, olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão, do meus truta de batalha, eu era a carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer, a alma aguarda, o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mocota, quem teve lá da lada e cri, só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas, do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar, que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei, que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac, não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego drama Crime, futebol, música, caralho Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a mim Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu Fuzil, admito, seus carros é bonito É, eu não sei fazer internet, videocassete Os carros loucos, atrasado, eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que, seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval, eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com uma escola, eu tenho mil Mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, hop Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia Seu filho quer ser preto Ah, que ironia Cola o posto do Tupac E aí, que tal o que cê diz? Sente o medo, drama Vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer que te diz Gota seu aberto E pare de madeirite De vergonha, eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não, cê não passa Quando o mar vermelho abri Eu sou o mano Homem duro do gueto O brau, oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele paga Eu sou funk E de onde vem os diamantes Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Aí, na época dos barracos de palma Na pedreira Onde cê estava? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do anos 90 Século 21 É desse jeito Aí, vocês saem do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro, irmão Cê tá dirigindo carro O mundo todo tá de olho em você Moro? Sabe por quê? Pela sua origem Moro, irmão É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí, dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da Cisa Firme e forte Guerreiro de fé Magabu do lado Magabu do lado Vagabunda Queria atacar do malucão Usou meu nome O Pipoca abraçou Foi na porta da minha casa Lá, botou pânico em todo mundo Três horas da tarde E não tava lá Vai ver Mas aí, bro Tem uns tipos de mulher aí Que não dá nem pra comentar E eu nem sei quem é os malucos Isso que é foda Vamos atrás desses Pipoca aí E já era E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano Mano Não devo, não temo Dá meu copo Que já era E aí, bandido mal Como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão Firme e só tal, Abraão E a quebrada aí, irmão? Tá pampa Aí Quer saber do seu pai Aí lamentava, hein Tô, tem um sentimento mesmo, hein Vai vendo, bro Meu pai morreu Nem deixaram Me tirando da minha coroa, irmão Puxa, é louco Você tava onde na hora? Tava batendo uma bola, meu Tinha uma olhosa, irmão Aí foram te avisar Aí vieram me avisar Mas tá firmão, bro Tô firmão Logo mais Tô indo na quebrada Com vocês aí É quente Na rua também Não tá fácil não, moro Tito Uns juntando inimigo Outros juntando dinheiro Sempre tem um pra testar a sua fé Mas tá ligado, sempre tem um corre mais pra fazer Aí, mano, liga Liga nós aí Qualquer coisa Tá ligado Lado a lado nós Até o fim Fé em Deus que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Truta Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé O que até No lixão Nasce flor Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Sede quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Rô Desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será meu pão Dá meu brinquedo de fura Moletom Porque os pico que me vê Com os truta na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me catar Piso nela O pico deu mó goela Ró Pique bandidão Foi em casa na missão Me trombar na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha Plim Pra tramar meu fim Dois malucos amados sim O bisgueiro e o bistopim Pronto pra chamar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Rá Se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do mal Calcão Tipo cê te saia Calarico Nunca fui É o seguinte Ando século pelo século Como 10 e 10 é 20 Já pensou doido E se eu tô Com meu filho no sofá De vacilo desarmado Era aquilo Sem culpa e sem chance Dei pra abrir a boca E a nessa sem saber Vida louca Mas na rua né não Até check Até check Tem quem passa um pano Impostor Pede breque Passa pro malandro Enveja existe E a cada 10 Se quer na maldade A mãe dos pecados O capital é a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Malandrão Eu não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marca até três Na quarta Checkmate Que nem no chatrês Eu sou guerreiro no rap E sempre alta vontade O puro Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos loucos e dos românticos Vou por o sorriso De criança onde for Os parceiro Têm a oferecer Minha presença Talvez até confusa Mas leal e intensa Meu melhor Marvin Gaye Sabadão na marginal O que será? Será? É nóis Vamo até o final Liga eu Liga nóis Onde preciso for No paraíso Ou no dia do juízo Pastor E liga eu E os irmão É o ponto que eu peço Favela Fundão Imortal nos meus versos Vida louca E aí, bravo espião, irmão? Tô com os mano aí Eu vou Tô indo ali na zona leste Tipo umas 11 horas Já tô voltando Já, mano Eu vou te ligar Mas manda só pros mano aí Da quebrada aí, moro Puxinho, moro Pro Batatão Pro Pacheco Pro Porquinho Puxando de poder, moro Meu Aí, no dia do jogo, moro Os mano da exaltação Vai vir Manda só poupinha lá, moro Fica com Deus aí, irmão Firmeza total Mochilão Bombeta branco e vinho Champanhe para o arco É pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio a ostentação Pode rir Rir, mas não desacredita não É só questão de tempo Um fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho Eu lamento Vermes Que só faz peso na terra Tira o zóio Tira o zóio Vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que Sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como o mar Cercas brancas Uma seringueira com balança Desbincando pipa Cercado de criança Rô, rô, brau A corda é sangue bom Aqui é capão redondo Tru, não pokémon Zona Shoe é inves É estresse concentrado Um coração ferido Por metro quadrado Quanto mais tempo eu for Resistir, pior que Eu já vi meu lado bom Na UTI Meu anjo do perdão Foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito opaco Eu queria ter pra testar E ver um malote Com glória, fama Indo do lado em pacote Se é isso que cês querem Vem pegar Jogar no rio de merda E ver vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada É mó goela Na crise vários Pedra 90 Esfarela Vou jogar Pra ganhar o meu Money vai e vem Porém Quem tem Tem Não cresça o zóio E ninguém O que tiver que ser Será meu Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi Ou de Citroën Indo aqui Indo ali Só pante Vai e vem No capão No apurar Vou colar Na pedreira Do São Bento Na fundão No pião Sexta-feira De tanto solar O luar Representa Ouvindo Cassiano Os gambé não aguenta Mas se não der Negou Que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita Em meia Selva triste Quanto cê paga Pra ver sua mãe agora E nunca mais vê Seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma groca E uma fal Sobe cego De joelho Mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor É só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinha Pedejava a cruz E o canalha Fardado Cuspiu em Jesus Ó As 45 do segundo Arrependido Salve e perdoado É Dimas o bandido É louco bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Nós é Certo é certo É querendo o que der Firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alega um sofredor Não é questão de preza Negóito é essa Miséria Traz tristeza E vice-versa E conscientemente Vem Na minha mente Inteira Na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz De poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as portas Dos castelos De areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É Então mostra Pesses cu Como é que faz E seu enterro Foi dramático Como o brus antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Que cê quer Viver pouco Como rei Ou muito Como um zé As vezes eu acho Que todo preto Como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar no viacho Sem fome Pegando as frutas No cacho Aí truta É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé Nunca gela Não agrada o injusto E não amarela O rei dos reis Foi traído E sangrou nessa terra Mas morrer como um homem É o prêmio da guerra Mas ó Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal O sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção honrosa Sem massagem A vida é louca Negou Velho eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde guerreiro Dimas São Paulo Dia 1º de outubro De 1992 Oito horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã Metralhador alemã O de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um Estado Um PM bom Um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá chuvoso O clima tá tenso Vários tentando fugir Eu também quero mais em 1 a 100 A minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração Será que o juiz aceitou a apelação Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga Tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ter moleque é gente fina Tirei um dia menos Ou um dia mais Sei lá Tanto faz Os dias são iguais Acendo um cigarro E vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem é homem Mulher é mulher Estuprador é diferente né Toma soco toda hora Ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento uma mãe uma crença Cada que numa sentença Cada sentença um motivo Uma história de lágrimas sangue Vidas englórias abandono Miséria ódio Sofrimento desprezo Desilusão Ação do tempo Estou de bênção Química pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor Na cela No pátio Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço o sistema Meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar Que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra Me protege Pra viver no país Das calças bege Tic-tac Ainda é 9h40 O relógio na cadeia Ando em câmera lenta Rá, tá, 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 mas o metrô vai passar Com gente de bem Apressada Católica Lendo jornal Satisfeita Hipócrita Com raiva por dentro A caminho do centro Olhando pra cá Curiosos É lógico Não, não é não Não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular Seu computador Hoje tá difícil Não sai o sol Hoje não tem visita Não tem futebol Alguns companheiros Têm a mente mais fraca Não suporta o prédio Arruma a criaca Graças a Deus E a Virgem Maria Faltam só um ano Três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima Fechada Desde terça-feira Ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte Pinha o sol Um peso se enforcou Culei sol Qual que foi? Quem sabe não conta E atirar mais um seis De ponta a ponta Nada deixa um homem Mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque Me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá Esperando você Pega todos seus artigos Importados Seu currículo no crime Limpa o rabo A vida bandida É sem futuro Sua cara fica branca Desse lado do muro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno Com moral Um dia No carão de lutão Ele é só mais um Comendo rango azeia Com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim Davi O Parelheiros Mogi Jardim Brasil Bela Vista Jardim Ângela Heliópolis Itapeli Paraisópolis Ladrão sangue bom Tem moral Mas tu brava Mas tua escada É só um número Mais nada Nove pavilhões Sete mil homens Que custam Trezentos reais Por mês cada Na última visita O Neguinho Veio aí Agora faixa o preto E troca de pó Esses papo me incomoda Se eu tô na rua é foda É O mundo roda Ele pode vir pra cá Não Já já Meu processo tá aí Eu quero mudar Eu quero sair Se eu tombe esse fulano Não tem pá Não tem pum Vou ter que assinar O 121 Amanheceu com o sol Dois de outubro Tudo funcionando Limpeza Jumbo De madrugada Eu senti um calafrio Não era do vento Não era do frio Acerto de ponta Tem quase todo dia Tem outra logo mais Eu sabia Lealdade É o que todo preso tenta Conseguir a paz De forma violenta Se um salavar E um sacane Alguém Leva ponto na cara Igual ao Frankenstein Fumaça na janela Tem fogo na cela Fudeu Foi além Cipan Tem refém Na maioria Se deixou em mover Por um ciclo Sextro E não tem nada a perder Dois adeus considerados Passaram a discutir Mas não imaginavam Que estaria por vir Traficantes Homicidas Estelionatários E uma maioria De moleque primário Era a bosta Que o sistema queria Abriu o IML Chegou o grande dia Depende do sim Ou não De um só homem Que prefere Ser leito pelo telefone Tatatá Cavia e champanhe Floripó Almoçaco Se foda minha mãe Cachorros assassino Clase é crimogênio Quem mata mais adem Ganha medalha de prêmio O ser humano É descartável no Brasil Como modus usado Ou bombeu Cadeia Vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatada Sangue jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor Perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos No salmo 23 Sem padre Sem revolta Sem arma Sem socorro Vai pegar HIV Na boca do cachorro Cadáveres no poço O pátio interno Adolf Hitler Sorri no inferno O robocop do governo É frio Não sente pena Só ódio E rio como a hiena Ratatada Fleury e sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário no detento E rio como a hiena